E no último domingo, um cachorro da raça Pitbull atacou duas crianças na rua do Tristão, no município de Areia. Os meninos tiveram ferimentos graves pelo corpo e foram encaminhados para o pronto-socorro local. O caso foi divulgado ontem. O delegado Emanuel Henriquez deu mais detalhes. Vamos ver. No último domingo, dia 22 de setembro de 2024, nós fomos surpreendidos com um vídeo muito forte de duas crianças sendo atacadas por um cão da raça Pitbull na cidade de Areia. Durante a semana, nós, tendo conhecimento do fato, diligenciamos no sentido de identificar quem seria o dono do animal e também quem seria as vítimas. Em relação às vítimas, elas passaram por exame pericial no hospital de Areia. identificamos também o dono do animal e o procedimento foi instaurado pela polícia. Em um primeiro momento, os exames não deram lesões graves nas crianças, deram lesões leves. Por enquanto, nós fizemos o termo circunstanciado de ocorrência. Mas, em futuro, exame complementar, caso tenha deixado algum tipo de sequela os ferimentos provocados nas crianças, será feito o instaurado um inquérito policial. Há de salientar ainda que o dono do animal foi até a delegacia para prestar esclarecimentos e também se comprometeu a fazer a guarda do seu cão de maneira mais correta, de uma maneira que não trouxesse risco à integridade física dos transeuntes da cidade de Areia. Importante salientar que quem tem um animal que ofereça algum tipo de risco ou que seja um pouco mais agressivo, tem sobre si a responsabilidade da guarda desse animal e de qualquer lesão ou de qualquer acidente que, porventura, esse animal possa trazer a terceiros. Preocupante, né?